Prepare-se, o grande momento chegou. A partir de agora, você vai estremecer. O fenômeno continua. Agora, volume máximo. As batidas do seu coração vão acelerar. O melhor do Breger. Roberto Rocha, a sofrência do Breger. O baiano apaixonado, falando de amor. Que um grande amor não se esquece assim. É pra beber e chorar. Um conto de fadas. E um carpinteiro. Sozinho, sem nada. Também sem dinheiro. Amava a princesa. Mais linda da terra. Sozinho, sem nada. Mais nada era pra ela. Diga, meu beijinho. Se você me amaria. E com todo carinho. Comigo casaria. E com todo carinho. Comigo casaria. E comigo casaria. Comigo casaria. Roberto Rocha. A sofrência do Breger. Um conto de fadas. E um carpinteiro. Sozinho, sem nada. Sozinho, sem nada. E com todo carinho. Comigo casaria. Comigo casaria. E com todo carinho. Comigo casaria. E comigo casaria. Comigo casaria. E com todo carinho. Comigo casaria. Comigo casaria. Comigo casaria. E com todo carinho. Prepare-se. O grande momento chegou. A partir de agora. Você vai estremecer. O fenômeno continua. Agora, volume máximo. As batidas do seu coração vão acelerar. O melhor do Breger. Roberto Rocha. A sofrência do Breger. O baiano apaixonado. Falando de amor. E um grande amor não se esquece assim. É pra beber e chorar. Esse é meu telefone. Você pode levar. Pra quando sentir sozinha. Você pode ligar. Eu não quero tristeza. Pra ficar do seu lado. Ouça a minha voz. Apesar que entre nós. Sinto a felicidade. E com o meu carinho. Nem preciso falar. Você já me conhece. Basta ver no olhar. Se liga o meu telefone. Você chama meu nome. E diz, eu amo você. E diz, eu amo você. E diz, eu amo você. Você é assim. Eu também sou. Toma conta de mim. Toma conta de mim. Meu amor. Você é assim. Eu também sou. Toma conta de mim. meu amor. Meu amor. Roberto Rocha, a sofrência do brega. O baiano apaixonado. Hoje eu recordo tão triste. Hoje eu recordo tão triste. Tudo o que se passou. A menina que eu mais amei. Foi quem menos me amou. Se eu pudesse estar ao seu lado. Era melhor. Coisa pra mim. Mas como eu não posso estar. Em minha vida tudo é ruim. Quero afagar seus cabelos. Eu quero morrer de amor. Eu quero morrer de amor. Tânia, quero que tu saibas. Que sem você eu nada sou. Oh, Tânia. Tânia, meu grande amor. Oh, Tânia. Sem você eu nada sou. Alô, Salvador. Alô, Porto Seguro. Alô, minha Bahia. Aquela abraça minha mãe. Tô chegando, minha velha. Eu te amo. Aquela abraça minha filha Jade. Deus é fiel. Se eu pudesse estar ao seu lado. Era melhor. Coisa pra mim. Mas como eu não posso estar. Em minha vida tudo é ruim. Quero afagar seus cabelos. Eu quero morrer de amor. Tânia, quero que tu saibas. Que sem você eu nada sou. Oh, Tânia. Tânia, meu grande amor. Oh, Tânia. Sem você eu nada sou. Oh, Tânia. Tânia. Tânia, meu grande amor. Tânia, meu grande amor. Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo Acreditar que eu estou sozinho Tão desprezado sem os seus carinhos Sendo escravo de uma solidão Eu amo E tanta mais tô sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Alô Salvador Alô Porto Seguro Alô minha Bahia Aquele abraço a minha mãe Tô chegando minha velha Eu te amo Aquele abraço a minha filha Jade Deus é fiel Eu amo E tanta mais tô sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Amei alguém que não gostou de mim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Amei alguém que não gostou de mim Amei alguém que não gostou de mim Prepare-se, o grande momento chegou. A partir de agora, você vai estremecer. O fenômeno continua. Agora, volume máximo. As batidas do seu coração vão acelerar. O melhor do Breger. Roberto Rocha, sofrência do Breger. O baiano apaixonado, falando de amor. E um grande amor não se esquece assim. É pra beber e chorar. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou. Dizem que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena dos seus prantos, e disse, pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventuras, onde ela passou. E eu, sem nenhum preconceito, com amor, lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mais um dia sem motivos, ela me falou. Tchau. 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 a partir Roberto Rocha a sofrência do brega o baiano apaixonado